A nossa política tem que renovar. Nós temos que ter nomes de pessoas que não são políticos profissionais. Então, nós temos que expurgar da política nacional, da política estadual e da local. Esses políticos que são forjados nas suas casas, são treinados até para mentir, são montados nos photoshop e nos outros recursos disponíveis. Eu acho que nós temos que botar pessoas cegas no parlamento. Eu tenho a certeza que a minha história de vida, minha história como profissional, 31 anos de serviço público, sempre servindo ao público, ocupei diversos cargos na polícia civil, jamais usufruir, eu tentei usufruir dos nossos cargos, em proveito próprio, jamais. E eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir com o povo do Pará. E pode esperar de mim, seriedade, honestidade e compromisso com a população. Esse é o nosso dilema, isso é uma vida, isso é uma história que eu carrego. Então, eu não tenho que estar provando que eu sou honesto. Eu sou honesto porque eu passei por diversas funções, nunca tive uma conta reprovada, nunca fui acusado de corrupção. Então, eu sei que eu tenho condições de representar muito bem o parlamento paraense. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, foi dada a largada para uma grande caminhada. Nós seremos, se Deus quiser, um pré-candidato daqueles que vão ouvir os anseios do povo e trabalhar para o povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí